Rauk eu sou a águia e a Lu é a falcãozinha gente nossas canequinhas do programa Net vai agitando balde olha que bacana nossos mimos nossos mimos nossos convidados todos os convidados tem nossa canequinha para participar no programa gente eu vou passar pra gente truxate ao vivo oi 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 oi